Fala rapaziada, tudo beleza? Tio Sena na área, mano, e hoje retornamos para mais um episódio do nosso maravilhoso Anime Souls X, mano, e isso mesmo rapaziada, no último vídeo pegamos essa nuvem voadora aqui, mano, bem bonita, né, cara, essa nuvenzinha aqui, eu acho que é uma nuvem, né, mano, pegamos também, galera, Grimores, pegamos esse avatar, a Overpower e muito mais. E hoje, galera, vamos continuar a nossa aventura, então se você é fã de Anime Souls X, já sabe, né, mano, aquele teu like aí no começo do vídeo para estar ajudando o nosso canal e já se inscreve, mano, para tu não perder nenhuma novidade. Rapaziada, tivemos o update 38, Tio Sena não tá lá, mano, chegou muitas coisas aqui, interessante, mas o que eu posso aproveitar disso tudo aqui, galera, é apenas, né, o qual é as auras, mas no caso ainda nem tem um ainda, tá tão longe de zerar as auras, e cara, o que aproveita mesmo é o nível do meu avatar, foi para 625 e vamos aumentar aí o nível do acessório. Além disso, galera, quero avançar de mundos com vocês e também, galera, quero ficar um pouco mais poderoso, né, vamos fazer o nosso próximo primordial, meu parceiro, isso mesmo. Então vamos lá, rapaziada, primeiramente vamos começar com o acessório, tá, então tá aqui o meu acessório, vou, cara, eu tô com 30 mil de ouro, mas eu vou logo deixar meu acessório, galera, um pouco mais de nível, tá, ah, eu não lembro agora até qual nível ele subiu, meu Deus, esqueci, 60, beleza, galera, nível 60, vou tá logo fazendo, né, tipo, ó, tá nível máximo, beleza, vocês, gastamos 3 mil aí, praticamente de ouro, meus manos, sim, rapaziada. Cara, ah, tô com o mesmo time ainda, tá, rapaziada, eu coloquei só passivazinhas nesses personagens aqui, e galera, eu tô, já peguei aqui, ó, duas, né, maravilhosas aqui, ai, eu esqueci o nome dessa personagem, mano, meu Deus do céu, me esqueci, galera, e são as de Fate, se eu não me engano, né, Tá, então nós temos duas personagens que a gente vai precisar aí pra fazer o nosso personagem, tá bom? Então nós temos já aqui feito, beleza, galera, e cara, vamos fazer o seguinte, vamos lá, vamos ver se a gente já consegue fazer o nosso primordial, tá? Meu primordial, galera, é aqui na última ilha, né, nós temos aqui, ó, nós podemos ir bem aqui, e temos a maquininha, é aqui, não, aqui, ó, isso, é aqui, rapaziada, tá? Então vamos ver se a gente consegue fazer um ou dois primordial, beleza? Então deixa eu, primeiramente, colocar ele dourado, né, a gente tem que colocar ele dourado, eu não lembro agora, galera, se eu preciso fazer aquele wallwork, será que é o meu nome? Ah, ali antes, tá? Deixa eu, primeiramente, ver aqui como é que vai ficar, ó, vamos lá, eu tenho que colocar cadeado aqui nesses personagens, depois eu vou tirar todos eles, tá, galera? Mas vamos lá, agora a gente vai trabalhar essa personagem e essa daqui, ok? Fizemos uma aqui, fizemos outra, aí, galera, eu já tenho que vir aqui, ó, Será que só eu preciso colocar só aqui, hein, galera? Se for só aqui vai ser bom, mano, dá pra gente fazer aqui tranquilo, ó, fizemos uma aqui, deixa agora eu ir lá no último mapa, só pra ver, galera, se eu já consigo fazer esse meu primordial aqui, ó, vamos lá, deixa eu ver, é, galera, não dá, eu tenho que fazer realmente, galera, aquela outra coisa lá, mano, Ah, velho, eu pensei que dava pra fazer primordial logo, né, mano, mas não, vou ter que precisar de dois mesmo, mas nessa noite a gente consegue pegar, galera, mais, tá, e conseguimos fazer isso, vamos lá, ó, coloco aqui, porque aqui, galera, se eu colocar o despertar, a gente vai ter que gastar mais uma dela, eu não queria gastar, né, mano, que, ó, foi pra 40, é, aí vai lá, galera, vamos lá, eu acho que vai ser por uma boa causa, né, rapaziada, ela sim, mano, ela já tá com 61 bilhões, mano, eu acredito que esse nosso novo personagem, mano, ele vai ser muito overpower, né, cara, eu nem vi, vamos fazer o seguinte aqui, galera, eu não vi ainda meus personagens, né, deixa eu ver assim, ó, vamos fazer o seguinte, deixa eu desequipar aqui todos eles, e vou equipar apenas ela só pra mim ver como ela é, né, ó, essa nossa personagenzinha, bem bonita, né, mano, se eu não ela gostei, só que eu tenho agora que dizer que pai ela pra poder fazer aqui, rapaziada, beleza, fizemos aí, ó, eu acho que a gente já tem, né, o item suficiente, mano, eu tô ficando doido, rapaziada, eu não tenho, mano, o que preciso pra fazer aqui, ó, ai, mano, eu confundi, eu pensei que era o que eu tinha, mano, meu Deus, Senna, deixa de ser lesado, mano, tá, beleza, galera, não pegamos aí, mas pelo menos agora a gente tá com um personagem um pouco mais forte, né, pelo menos isso, ó, 61 bilhões, tá, então, show de bola, cara, show de bola, vamos lá, galera, vamos tá começando a ficar um pouco melhor, ah, o que é que eu vou fazer primeiramente, a gente vai fazer aqueles updates padrão que a gente sempre faz, e depois a gente vai continuar, tá, beleza, então vamos lá, galera, eu vou ver os portais, vou ver se eu consigo fazer os portais pra poder liberar e tentar pegar esse nosso novo primordial, tá, então aqui, galera, eu estou nesse item, ó, estamos com 17 mil, tá bastante, né, mano, mas eu acho que não dá pra fazer tanta coisa ainda não, tá vendo, ó, beleza, fizemos certo, souls, ok, 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 vamos lá, não deu, galera, é, só pegamos um pouquinho de drop, ó, só um pouquinho aqui, mas pelo menos da meia a gente aumentou e a quantidade de souls também deu, querendo ou não, um up, né, galera, um upzão aí, bem interessante. Cara, eu não sei se eu consigo fazer auras, vamos ver se eu consigo fazer alguma aura, porque eu não mudei, né, eu não juntei, cadê, tem quantos, 2 mil só, vamos lá, dá pra fazer mais uma aurazinha, estamos dando quanto, galera, deixa eu ver aqui, ó, deixa eu colocar minhas armas mais fortes, adoro, 58 septilhões, acredito eu que seja isso, ok, mais uma, né, vamos fazer aqui, ó, 87, né, galera, dá pra mais um, hein, rapaziada, dá pra mais um, mano, eita, essa aqui é da hora, rapaziada, essa aurazinha aqui é muito da hora, olha isso, caramba, mano, tem muita aura, hein, galera, esse jogo, caramba, agora a gente tá um sol, mano, meu Deus do céu, mas deu um up bem legal, dá pra fazer mais duas, beleza, gente, galera, dá pra fazer mais essa, ainda dá pra fazer esta outra aqui, é, ficamos com a mais simples, mas tá, galera, não tem problema, mano, tem uma bancai, galera, eu acho que eu vou tá girando aqui na bancai, tá, e também não consigo fazer as melhorias, essa aqui que tá difícil, galera, que negócio difícil, mano, isso daqui, meu Deus do céu, rapaziada, então pronto, vamos lá, eu vou, acho que eu vou fazer logo isso daqui, tá, vem um já aí com vocês, tá bom, rapaziada, rapaziada, vou falar pra vocês, não, foi bem rápido, mano, tá, eu peguei isso aqui, nem imaginei que eu ia pegar tão rápido assim, ó, ó, gastei quase nada, meu parceiro, graças a Deus, né, mano, graças a Deus, deixa eu ver, galera, qual os itens que eu mais tenho, ó, tem isso daqui também, eu posso tentar girar, né, pra ficar mais forte, tem bastante coisinha que a gente pode girar, hein, rapaziada, tô vendo aqui o DNA, ó, de Alien também, esse daqui também de luta, cara, dá pra fazer um update legal aí, antes da gente progredir dentro do game, tá, então vamos lá, vamos fazer o seguinte, eu vou em todos os mapas pra gente fazer essa mudançazinha, né, mano, ver se a gente consegue fazer isso, galera, ó, aqui, ó, nós temos esse daqui, eu queria muito pegar o outro, tá, a gente tá com 15 mil, então o dano, galera, pra mim vai ser muito bom pra poder avançar de mapa, tá, então vamos lá, galera, vamos pegar aqui mais um, tá, rapaziada, eu tava aqui, né, mano, girei um pouco aqui, ó, peguei essa aqui, dá mais dano, tá, mano, isso aqui é muito bom pra gente, beleza, galera, eu não peguei, mano, a, aqui, eu acho que eu não peguei, deixa eu ver se eu peguei, não lembro agora, meu Deus do céu, não, não peguei, galera, isso, ó, não consegui pegar esse daqui, mas aí, rapaziada, eu também peguei, mano, lá na frente, né, algumas coisas também que vão tá me ajudando, deixa eu só vir aqui, antes de avançar, a, isso daqui, galera, eu quero aumentar o dano e isso daqui, né, beleza, ok, aumentado o dano e sucesso, e o que eu falei pra vocês que eu peguei, galera, foi aqui, mano, ó, né, aqui no mundo de Demon Slay, a gente também pegou isso daqui, se eu não me engano, deixa eu ver se eu só confirmar, peguei isso, galera, ó, pedra, tá, pegamos isso daqui também, ó, show, e eu acho que eu peguei, peguei, galera, também de dano, tá, ó, onda de choque, então, cara, já deu o upzinho aí, bem legal pra gente, né, vamos voltar, vamos lá pra última área, galera, tá, e a gente já vai avançar para o próximo mapa, terminei esse mapazão aqui, e agora é Vila de Vikings, né, beleza, galera, já estamos aqui na Vila de Vikings, mano, caramba, o mapa tá bonitinho, né, cara, ó, olha, tá bem bonitinho o mapa, opa, vamos ver o que nós temos aqui, galera, antes de eu, né, isso daqui, ó, vamos lá, nós temos o que, saqueador, boa, e técnicas VIP, Vikings, no caso, não é VIP, não, Senna, é Vikings, deixa eu procurar aqui a, né, a nossa missãozinha logo, galera, tá, aqui pra poder coisar, acerto, aqui, ó, vamos pegar isso daqui, tá, ok, preciso matar quanto, galera, ó, preciso matar 5 mil inimigos e eu ganho 20% a mais de drop, GG, mano, né, GG demais, certo, rapaziada, agora o nosso objetivo é zerar esse mapa, tá, eu preciso zerar esse mapa aqui logo, aqui vai ser o que, mano, de dano, GG, rapaziada, então vamos lá, mano, vamos estar girando todos esses 3 mil aqui rapidão pra ver se a gente, opa, acho que eu já peguei até, ó, já pegamos até isso daqui, hein, essa daqui, ó, mais 2 de dano, cara, GG demais, meu parceiro, GG demais, tá, certo, galera, vamos lá, vou estar girando tudo isso aqui só pra ver o quanto a gente vai pegar, tá bom? Cara, eu acredito que a gente não pegou o secreto, tá, eu tava só, né, vou fazer outra coisa enquanto tava girando aqui rapidinho, e, cara, vamos ver, né, mano, se a gente teve alguma sorte ou não, temos ainda 100 giros praticamente, né, mas acredito eu, galera, que a gente ainda não pegou, mas aí, galera, o que acontece, mano, eu vi que tem algumas coisas de... tipo um pitzinho eternal, né, mano, então acredito que dá pra gente ver como é que tá a nossa situação, tá, ó, beleza, terminamos aqui e, é, não peguei aqui, ah, isso que eu tava falando, galera, é aqui nas estatísticas, né, nas conquistas aqui, ó, então temos piedade eternal, né, ó, de avatar, tá vendo, ó, então tem um, a gente pode ficar conferindo aqui pra ver qual é que tá próximo de a gente conseguir, tá ligado? Isso aqui é muito interessante, eu nunca tinha nem notado, ó, aqui o Grimor, a gente tá perto de pegar, né, mas isso aqui a gente já pegou, não tem problema nenhum, não, a gente já tem, né, e nós temos esses outros aqui também, tá, então beleza, galera, acredito que o que a gente vai ter que fazer agora pra avançar de mundos, tá, a gente vai ter que fazer alguns ranks aqui e comprar algumas espadas também, tá, pra ficar um pouquinho mais forte, então vamos ver se a gente consegue fazer algum rank, consigo fazer um rankzão, foi pra quanto, galera, nosso clique, pera, eu tô com a minha cor de farm, né, deixa eu colocar a minha normal, a Q, mano, que é OCX, caramba, mano, não sei nem quanto é isso, rapaziada, né, ó, tamo aí, vamos lá avançar um pouco mais, certo, cara, a gente vai ficar muito overpower, meu Deus, olha o meu multiplicador, galera, 8 mil, caramba, cara, tá, mano, foi, foi muito, viu, galerão, foi um multiplicador muito overpower, meu parceiro, muito overpower, tá, e aí que a gente pode vir e comprar também espadas, né, então a gente pode vir aqui, ó, deixa eu ver quanto é, dá pra comprar, show, essa aqui também dá pra me comprar, essa deu pra gente comprar, essa aqui, ó, deu pra gente comprar e aqui deu pra gente comprar de boas, hein, galera, foi muito de boas ainda pra gente comprar as novas espadas, né, então a gente, ó, já deu um up gigante, meu parceiro, meu Deus, cara, entrei aqui sem querer, meu parceiro do céu, já deu um up gigante, mano, eu tô perdido, que isso, Senna, calma, deixa eu aproveitar, galera, pra colocar um pouquinho aqui a mais, né, pra ela pegar pelo menos uns 10 aí, ó, e a gente ficar bem forte. Beleza, galera, e agora, mano, coloquei aqui, foi pra 11, mais ainda do que eu pensei, né, e aí, galera, eu vou trabalhar agora ranks, tá, então vou começar a trabalhar aqui, rapaziada, os ranks, e quando eu tiver um pouco mais forte pra ir pro próximo mapa, eu retorno aí com vocês, eu vou apenas colocar a, essa daqui, ó, passiva nessa minha personagem aqui, tá, galera, então deixa eu colocar passivas nela aqui rapidão, e já já eu volto aí com vocês já indo para o outro mapa, tá, galera, vou fazer aqui bastante prestígio, mano. Belezinha, rapaziada, mano, é o seguinte, fiz algumas coisas como algumas ascensões, já estou indo para esse, né, saindo de Shinobi 5, indo pra Esther 1, tá, então a gente já fez bastante aí ascensões, também, galera, dei uma leve modificada nas minhas auras, tá, não foi tantas, mas eu fiz porque eu tava ficando um pouco FK, então aproveitei pra poder, né, pegar ficando um pouco mais forte, tá bom? Então, aqui nas auras, ó, a gente tá com esse Rubik, beleza, eu posso até fazer um pouco mais, ó, tá certo, ó, posso fazer mais um aqui, olha, mano, essa aqui é bonita, né, rapaziada. Temos pra Brie Lighting, né, vamos pegar ela aqui, ó, essa, ixi, essa aqui, eita, ó, mano, essa daqui é da hora, viu, olha aí, a gente fica cheio de raios, né, temos os raiosão vermelho, né, cara, também, ó, bonitos, bonitos demais. Temos, então, galera, pra ir pra próxima, que é Purple, né, beleza, pegamos aqui, ó, show, mano, olha isso, cara, essa aqui tá da hora, hein, e essa Multiverse 1, galera, estamos aí com o Multiverso, cara, que isso, tio Senna, tá brabo demais, e acabou, mano, por enquanto eu só posso ir pra Multiverso. Eu tô pegando, galera, porque faz muita diferença, tá, mano, isso daqui, a gente vai ficar bem overpower, e eu tô aproveitando pra farmar de todas as maneiras, mano, todos os modos que vai abrindo aqui, galera, eu tô farmando, tá, então a gente, ó, tô também farmando aqui o portal, né, o portal C, galera, por quê? Porque é o portal C que ele tá me dando esses itens aqui, ó, que eu vou tá precisando pra fazer meu primordial, não sei se ainda eu vou conseguir agora, mas acho que no próximo vídeo a gente farra o primordial, tá, porque, cara, infelizmente os portais estão acabando, né, é difícil de dropar eles, então eu tenho que aproveitar todas as dujam que aparecem pra poder tá dropando ele aí, tá, então, beleza, terminei lá, galera, aí a outra coisa que eu fiz foi alguns ranks, tá, rapaziada, então aqui, ó, a gente pode fazer alguns rankszinhos aqui também, né, fora as ascensões a gente pode fazer, né, então aqui, ó, fiz também alguns ranks, tá, tô no gold, ah, é, golden 6, tá, vou pro golden 7, beleza, vamos para o 8, depois para o, é, só posso até o 8 porque acabou aqui o nosso dinheiro, tá, então, cara, bastante, né, rapaziada, a gente dá um update muito, muito grande, claro que eu dei um mais, né, galera, que eu tô com essas armas aqui, mas, ó, tem um essas aqui que vai me dar, ó, olha isso, meu Deus do céu, cara, a gente tá muito, muito forte, hein, rapaziada, e por fim, galera, eu terminei já as missões aqui também do último mapa, tá, então já fiz aqui, ó, as missões do último mapa e a gente liberou a vila do Naruto, ah, então agora, galera, os ranks que eu tô, né, eu tô no último rank deste mapa já, Praticamente isso, mano, que, olha, caramba, esse mapa tá muito bem trabalhado, hein, rapaziada, na moralzita, deixa eu ver se eu consigo encontrar o que tem aqui de interessante, ó, nós temos aqui missões, beleza, pra matar inimigos, certo, sem problema nenhum, eu acho que só vai ter isso, né, mano, esse mapa, ah, a área de, beleza, é o que a gente precisava, né, mano, é o que a gente precisava, ataque zetsu, ó, mano, tem um novo modo pra gente estar jogando, jogando aqui, galera, aqui, ó, ataque zetsu tá fechado, então, ah, eu uso essa chave pra liberar, certo, certo, sem problema, mas eu acho que a força que eu tô agora não tá, animais com caudas, então eu tenho que dar, ah, eu posso, hum, eu posso escolher, caramba, galera, então temos aqui, né, a possibilidade de ficar escolhendo, ó, ataque speed, ataque grimoire, moro e chance de crítico, dano, damage, souls, energy, luck, ô, mano, não tenho coisa não, cara, que pena, rapaziada, mas isso daqui, mano, é muito bom, sabe por quê? Porque aqui a velocidade de ataque, praticamente, né, ó, eu fico mais rápido, eu consigo usar o kaguni mais rápido, tá vendo, ó, eu tenho de energy também, eu acho que o mais importante no momento é aumentar o do meu energy, né, galera, e damage, tá, acredito eu que vai ser o mais rápido, era bom se eu tivesse de drop, hein, eu acho que seria uma opção muito boa aí, cara, se tivesse a de drop, hein, rapaziada, né não? Cara, com certeza, mano, com certeza, isso daqui vai ser muito bom, hein, rapaziada, tá, eu vou deixar, galera, praticamente tudo 10, tá, aí depois que eu deixar tudo 10, eu vou focar em damage e vou focar também no coisa, tá, galera, eu acho que vai ser interessante a gente fazer isso, belezinha, galera, consegui colocar 51, 51, um vai ficar com 6.1 e o outro 6.5 aqui, né, cara, então isso daí já vai ser um ganho absurdo, deixa eu ver como é que tá aqui, ó, porque, mano, a gente precisa fazer muita coisa ainda, galera, porque olha isso, mano, os inimigos são muito fortes, rapaziada, olha isso, com o meu poder eu só tiro isso, caramba, mano, que doido, galera, depois eu vou tá agora girando a FK aqui, vou fazer meu próximo primordial, vou ficar jogando bastante pra poder pegar todos os itens, tá, dessa vez certinho, e, mano, a gente vai ficar cada vez mais poderoso, agora nós temos a área de 8xX, né, pra multiplicar aqui, ó, então a gente, não, 6x, desculpa, 6x, então já vai ficar aí um absurdo, a gente vai ganhar muita energia nos próximos vídeos, tá bom? Então, rapaziada, se você curtiu, deixa aquele teu like, se inscreve no canal, mano, pra não perder nenhum vídeo, nenhuma novidade discutir, o Senna sempre solta aqui pra vocês, e, mano, vai acompanhar nossa série desde o comecinho, que eu vou deixar aí no final desse vídeo, tá? Então, mano, muito obrigado de verdade você que assistiu até aqui, forte abraço, beijo no coração, meus manos, e até o próximo vídeo. Valeu, rapaziada, fui! Tchau, 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 tchau!